É tremendo esse motor aí, moço. É bode, é o motor. Ele tava mexendo naquela lama ali, moço. Pode apavorar. Rá, rá. Rá, pode. Depois eu vou pra passar mesmo aí. Sai de meio, moleque. Sai de meio. Cadu? Tá vindo. Foi patolar ali? Não, mas ali ele vai. Ali tá fácil. O motor aqui não, o que? Não entra, a máquina tá ali, não entra. Não, tá bom, moço. Ele para aqui, óbvio. Ele para aqui. Pode vir, vem. Bicho, aqui tem espaço pra nós parar aqui, moço. A esteira tá limpando. Não tem problema não. Ah, moleque do Silbeu. Ele para aqui, óbvio. A esteira tá limpando. Nem pra mim não. É. Ae, bicho. É. Ae, bicho. Ae, bicho. Vamos lá.